Acorde o gênio que tem dentro de você. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você fala assim, Tiago, eu não me sinto capaz, eu não sou um pessoal muito inteligente, eu não tenho habilidade e tal. Eu te digo pra você, todo o potencial já foi dado. Ele pode estar apenas dormindo dentro de você, mas ele foi te dado. Essa situação que você está, eu vou até ser redundante, mas é um estado. Você não é assim, você está assim. E você pode mudar. Então a partir do momento que você toma uma decisão e você começa através de uma decisão de certeza, que você tem esse poder dentro de você e que você não é o pior, você não é burro, você não é isso, não é aquilo. Você é poderoso. Não, eu posso sim, eu posso melhorar. E você começar a se disciplinar e realmente colocar em prática, como aquela pessoa que está se afogando e deseja o ar a todo custo. Você tiver esse desejo dentro de você, essa certeza que o mais valente habita dentro de você, você colocar todas as suas fichas em Deus e apenas progredir sem escutar nada. Rapaz, você é capaz de modificar o mundo, hein? Então você não sabe o poder. Será que você tem tanto medo de vencer assim? Será que não há um medo de vencer? No fundo, você sabe que você pode, mas você tem um certo receio? Por que não? Olha como exemplo as plantas. Você sabe, né? As plantas também têm seus signos. Elas também têm seus protetores. Não sei se você sabia disso. Tamanha a relevância de todas as criaturas que Deus fez. Preste atenção. A planta, ela pode estar sendo acometida por fungo, pode estar doente, mas ela vai crescer o máximo que ela poderia crescer. As plantas, assim como os animais, tudo que Deus criou, eles obedecem fazendo o máximo de si. Aí eu pergunto, será que você está fazendo o máximo de si? Tenho certeza que não. Se você aumentar apenas 10% do que você fazia, de você começar a colocar em prática, você já vai ver um resultado fantástico. Imagine se você colocasse o máximo. Então não subestime. Desperte esse gênio que tem dentro de você através de um poder chamado decisão, como eu já venho falando aqui em outros vídeos, tá bom? Gratidão. 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 Gratidão.